Entra no coração, tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a virada Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço É o Bruno Freire que tá na pele É difícil ser solteiro forçado Aí meu coração Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Não era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô no França, me dá uma queda É difícil ser solteiro forçado Aí meu coração Sai Ai